o galerinha do canal sertão da bahia como vocês podem ver galera estou passando aqui na estrada aqui há mais ou menos 5 quilômetros de onde eu moro de onde eu moro lá onde eu tenho registrado para vocês olha ali ó choveu deu uma chuva boa aqui galera esses dias mas só que como vocês podem ver tem alguma coisa a ver aqui os pés de pinhão olha aí a jurema tudo seco ali daquele lado tem uns pés de jurema verde mas a maioria tudo seco ainda galera e também tem lugar que aqui próximo que não choveu choveu bastante em alguns lugares e outros não então o deus é de abençoar aí que a chuva é de chegar e chover em todos os lugares porque por enquanto continua complicado como eu sempre falo para vocês quem manda é um só né mas a gente sempre tem que tá registrando aí para vocês o lugar que já tá ficando ver no lugar onde choveu né e o lugar que ainda não choveu que continua seco bom então é isso aí galerinha é só um pequeno vídeo aqui para vocês ficar informado principalmente quem mora longe aí que não tem conhecimento aqui na região e nas regiões desculpa aí então é isso galera peço a vocês aí que não deixe de tá escrevendo aí no meu canal deixando o canal deixando o seu like e compartilhando os vídeos para tá reforçando aí a cada dia mais no youtube aqui no canal valeu como vocês podem ver aí galera ó nesse lugar aqui que eu fiz esse pequeno vídeo aqui para o final aqui choveu e o capim já tá começando a brotar olha aí ó capim já tá bem brotado então aí já vai melhorando a situação né é aqui próximo onde eu moro e aqui choveu na quinta-feira na quinta-feira da semana passada teve uma chuva boa como vocês acompanhou aí no canal que eu filmei coloquei aí e nesse outro lugar que eu filmei aí choveu mas foi menos então é isso aí